Cada vez que eu olhar na direção de alguém Cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar Seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés Cada vez que eu tocar o rosto em pranto Cada vez que eu fizer o que já não se faz Cada vez que em silêncio eu doar a outra face Sejam as tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor Eu quero te servir, eu quero te obedecer Viver tua vontade, refletir tua verdade Te amar com minha vida, em tudo te adorar Mestre e amigo, amado Jesus Pensa-me em querer